Sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos vídeos de tralhas e clones de produtos da Apple que vem lá da China e olha aqui o saquinho que eu tenho desta vez aqui para quem assiste as gravações ao vivo do nosso podcast já viu um spoiler disso daqui mas sim o que eu tenho em mãos aqui é um clone do AirTag que me custou três euros e cinquenta centavos o AirTag que custa aqui em Portugal trinta e nove euros nos Estados Unidos custa vinte e nove dólares que para mim assim dentro do universo que a gente conhece de produtos Apple é um preço até razoável mas quando você considera o fato de que você dificilmente vai comprar um AirTag só você vai comprar dois três cinco dez aí a coisa começa a ficar cara em se tratando de Apple por isso achei interessante verificar o que que este modelinho aqui de apenas três e cinquenta tem de diferente em relação ao original e antes até de iniciar meus testes aqui eu posso garantir para vocês que ele não tem o principal dos diferenciais do AirTag aliás para quem não conferiu vou deixar aqui no card meu vídeo completo da época de lançamento do AirTag mas é o fato de que ele não participa da rede buscar da rede find my da Apple que é o que torna o AirTag tão fantástico assim eu explico um pouco mais disso a seguir vamos começar a conferir aqui esse clone que pelo menos visualmente deve ser muito muito parecido ao original tirando é claro a embalagem que eles enviaram aqui é basicamente isto mas vamos conferir então tá aqui o produtinho e um manual que eu espero que não esteja somente em chinês não tem aqui em inglês também então aqui tá o manualzinho do produto ele é chamado de Smart Finder e a gente tem que baixar um aplicativo aqui chamado Ice Searching na App Store ou no Google Play beleza já já eu faço isso mas vamos conferir o produto em si tá aqui ó em bastante detalhes para vocês esse daqui então é o clonezinho de AirTag claro que aqui não temos a maçãzinha aqui atrás e deixa eu pegar o original para a gente já ver aqui lado a lado então esse original meu aqui já tá um pouquinho desgastado é o que eu uso na mala de viagem mas vocês podem ver aí que em termos de dimensões e aspecto os produtos são praticamente idênticos aqui e essa é sem dúvida nenhuma a parte mais fácil de você copiar de um produto desse é o hardware os chineses sabem fazer isso copiar isso daqui não é um problema e ó tem uma abinha aqui o que significa que tem uma bateria aqui aqui dentro né que é inclusive a mesma que o AirTag usa CR2032 ou seja mais barato até do que eu imaginava eu achava que por 350 ele nem viria com a bateria mas enfim ó o app que ele fala para gente baixar esse daqui ó Ice Searching então vamos instalar ele aqui no iPhone e agora com o app já pronto para uso eu vou então tirar aqui a abinha da bateria garanto para vocês que a do AirTag é mais fácil de tirar agora vai caramba gente olha o que que tá acontecendo tô tentando tirar a aba da bateria e o negócio abriu na minha mão e tá olha isso o negócio se abriu eu juro que eu só tava tentando tirar o negócio da bateria vamos tentar encaixar aqui de volta meu Deus enfim já tivemos uma visão interna aqui do clone do AirTag vou aproveitar inclusive para tirar o plástico aqui de fato pronto finalmente agora saiu e vamos encaixar aqui então seis horas e meia depois tá difícil aguarde por favor ufa foi consegui fez um apitinho aqui de que ele tem agora comunicação então com a bateria e aqui no app eu vou então tocar no sinal de mais aqui aparentemente detectou aqui uma chamada aí tag clicar para conectar e aparentemente já está conectado ele tem aqui um clique para alarmar tá funcionando e emitindo um bisinho aqui indica aqui no lado aparentemente o nível de bateria da da tagzinha temos configurações também aqui uma imagem meio tosquinho do dispositivo você pode dar um nome aqui se você quiser para ele vou deixar aí tag mesmo disparar o alarme quando Bluetooth for desconectado então imagino que ele emita esse som se você perder alcance do Bluetooth aliás alcance de Bluetooth é uma coisa muito importante da gente levar em consideração aqui e também uma opção aqui de selecionar um toque então tem o padrão achei que tava saindo do tagzinho aqui falei nossa seu alto-falante alto mas não tá saindo do iPhone mesmo vamos lá então tem alguns aqui diferentes eu imagino que esse toque aqui não seja emitido por ele em si seja um toque que o aplicativo no iPhone emita como alarme caso ele não esteja por perto agora que ele tá montadinho deixa eu ver se eu consigo de fato girar aqui como no AirTag original para trocar a bateria acho que o mecanismo não é o mesmo talvez inclusive aquilo que eu abrir seja a forma que a gente tem para trocar a bateria dele é diferente do AirTag original ou seja não é um clone tão bem feito como tu imaginava de fora ele parece ser muito parecido mas a construção aqui não é a mesma não ele não gira aqui para você ter acesso fácil à bateria só lembrando que aqui no AirTag ó é só apertar aqui gerar um pouquinho essa parte metálica ela ela sai e te dá acesso aqui a bateria CR2032 depois é só posicionar isso de volta aqui e gerar aqui no outro sentido para ele travar qual que é a grande limitação de um Tracker como esse aqui tá no próprio manual aqui no FAQ qual que é o alcance eles falam aqui que é de 10 a 50 metros basicamente o alcance do sinal Bluetooth que se conecta esse Tracker e essa grande diferença do AirTag que foi na verdade uma coisa que começou com a Tile depois a Apple explorou isso de uma forma muito mais ampla a Samsung também explora com o SmartTag dela mas é o fato de que qualquer dispositivo Apple ou Samsung ou dispositivos que façam parte da rede Tile pode se comunicar anonimamente com esses AirTagzinhos aqui usando sim o raio do Bluetooth mas é qualquer dispositivo no mundo a Apple tem mais de um bilhão de dispositivos iOS, Apple Watch, iPhones, iPads, Macs todos esses dispositivos no mundo com sinal Bluetooth ligado podem trocar dados anonimamente de forma criptografada com AirTags do mundo inteiro e atualizar o status da localização deles na rede buscar na rede Find My isso falando no caso do AirTag é isso que torna ele tão fantástico é o que permite que você encontre o seu AirTag mesmo que ele esteja a quilômetros de distância mesmo que ele esteja do outro lado do mundo basta ter alguém com um dispositivo Apple a 10 ou 50 metros de distância dele que você consegue ter informação atualizada da localização do seu AirTag no caso desse tracker aqui chinesinho esse clonezinho aqui ele não participa de rede nenhuma então o máximo que você vai conseguir aqui para encontrar ele é que ele esteja a 10 50 metros do seu iPhone se ele passar disso você perde o contato de sinal Bluetooth com esse dispositivo aqui e você nunca mais vai encontrar ele então essa que é a magia da coisa porque criar um dispositivo desse aqui um trackerzinho Bluetooth convencional com uma bateria e um alto-falante isso já existia muito tempo o que mudou realmente com o AirTag com o SmartTag da Samsung e foi esse alcance absurdo promovido pelas redes criadas por essas empresas que é o que torna imbatível que é o que vai eventualmente acabar matando a própria Tile porque ela não consegue competir com o número de iPhones iPads ou mesmo o número de dispositivos Samsung por aí então sim como o iPhone conectado ali ao tracker eu posso vir aqui na área de localização e ele vai mostrar exatamente a localização onde ele está desculpa eu ter que censurar aí mas ele está marcando a localização correta porque ele está do lado do meu iPhone mas qualquer coisa além de 10 20 30 ou no máximo 50 metros já 50 metros eu acho coisa demais ele já vai perder o contato isso daqui se torna totalmente inútil o máximo que isso aqui pode ajudar é que enquanto ele tiver conectado o seu iPhone ele vai atualizando a localização dele e a partir do momento que ele perde a conexão Bluetooth ele pode registrar ali a última localização que foi registrada e você tem uma ideia de onde que você se separou do dispositivo mas ainda assim é uma coisa que dificilmente vai te ajudar na hora que você realmente precisar de um tracker como esse e sinceramente até o somzinho emitido aqui pelo clone eu achei baixo demais para você encontrar ele por aí fazer um rápido teste aqui aqui bem próximo ao microfone primeiro o somzinho do clone e agora o somzinho aqui do AirTag sei quão bem o microfone captou aí mas é água para o vinho aqui fora que o AirTag ainda tem outro chip que não tá aqui no clone que é o chip 1 de busca precisa que quando você já tiver aí sim próximo a para ele ele pode te guiar até o local exato onde o dispositivo tá ali de uma forma super interativa que a gente também mostrou no vídeo original aqui do AirTag então enfim R$3,50 muito baratinho mas nesse caso aqui eu acho que não vale muito a pena não mas coloquem nos comentários o que vocês acharam se você já usar algum dispositivo limitado como esse ele foi útil ou não quero ouvir de vocês obrigado pela audiência deixa o joinha e a gente se vê em breve com muito mais tchau 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 tchau